Ele poderia fazer uma cirurgia por conta da cartilagem, que teria tido uma ruptura, uma coisa desse tipo. E eu disse que tudo dependia do exame de imagem. O que é que mostrou o exame de imagem que o departamento médico pediu do jogador? O Jackson Calcaia, ele fez um exame de imagem, uma ressonância magnética. Ficou evidenciada uma lesão no ligamento talofibular anterior do tornozelo, do atleta, e necessita de um tratamento. Mas esse tratamento é um tratamento fisioterápico, um tratamento em que neste momento não existe a necessidade de procedimento cirúrgico. Então o tratamento vai ser conservador, à base de fisioterapia e analgésicos. E o atleta vai ficar afastado em torno de 15 a 20 dias. Felipe Tontini não participou do treinamento e parece ser um cansaço muscular. E está fora do jogo de domingo? Exatamente. Após o jogo contra o Boa Vista, ele se queixou de dores musculares e foi avaliado hoje. E nós definimos que existe um risco se o atleta viajasse para esse jogo. O atleta necessita de passar por sessões de fisioterapia, vai fazer tratamento durante todo o final de semana. Na segunda-feira será reintegrado. A gente viu ali o Lele no campo. O Lele está liberado para o jogo ou está liberado para a transição? Está liberado para a transição. O último jogo dele foi contra o Horizonte há oito dias. O atleta passou esse período realizando tratamento fisioterápico devido a dores no joelho e já está sem dor. Hoje já iniciou o trabalho de campo. Vai fazer um trabalho de transição durante todo o final de semana. E a nossa intenção é que na segunda-feira ele esteja à disposição para ser reintegrado ao grupo. Bom, a gente sabe que o Lele já passou por uma cirurgia de joelho. Essas dores que o Lele sente são oriundas a essa cirurgia no meu joelho? Não. No caso dessas dores que ele apresentou agora, é uma lesão que ele teve no ligamento colateral medial do joelho direito. Não passou por cirurgia, mas ele já teve essa lesão e em alguns momentos ele volta a sentir esse problema. Não tem indicação de cirurgia, mas necessita de uma atenção especial. Sessões de fortalecimento que já estão sendo feitas. E o atleta, dessa vez, teve uma agudização do quadro, mas já está recuperado. Passou uma semana tratando e agora já vai estar à disposição. Eu acredito que contra o Flamengo ele já esteja apto para participar normalmente dessa partida. Voltando aqui ao caso do Jackson Calcaia, para título de esclarecimento. A contusão do Jackson Calcaia é no mesmo tornozelo, mas não é a mesma contusão, né? Muito importante você tocar nesse ponto. É uma nova lesão. É verdade, é no mesmo tornozelo, porém uma nova lesão. Ele teve um entorce no jogo contra a equipe do América Mineiro e ficou alguns jogos fora. E no jogo contra o Itapipoca, quando ele já estava recuperado, ele teve um trauma em cima desse tornozelo. Então, assim, é uma nova lesão. Por conta disso, o atleta vai ficar afastado por esse período que a gente falou, em torno de duas a três semanas. O Lauro ainda está na transição ou já está completamente liberado? Completamente liberado. Ele tinha uma tendinite no joelho direito, ficou os dois últimos jogos fora, realizando o tratamento, mas já está à disposição e é opção para o nosso comandante.